Olá, torcedor Rubro Negro, que está ligado aqui na Eu Pratico Esporte TV. Dê essa força para a gente, se inscreva no canal, forneça o like para o vídeo, comente e também acione o sininho das notificações. Olha, eu venho sempre falando que quando eu aceitei o desafio do esporte, lógico que pela grandeza do esporte, não só um gigante do Nordeste, mas um gigante brasileiro, e porque eu acreditava muito no elenco que aqui estava. Nós tivemos perdas significativas, você ainda esqueceu do Barça, que é o meu artilheiro desde que eu cheguei, o meu atacante com mais gols, e a gente perde ele que vinha fazendo o setor direito. A gente se reinventa, conseguimos repetir a mesma escalação durante três jogos, pela primeira vez, em 22, com o meu 23º jogo aqui, e agora, por conta da saída do Mugni, a gente tem que se reinventar mais uma vez. E a vida do treinador, eu acredito demais na qualidade do meu elenco, mas é lógico que quando você vai perdendo, 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 perdendo os jogadores, a gente vai ficando num momento mais complicado, com menos opções. Isso é muito ruim, mas a gente sabe como é que funciona. O treinador, ninguém vai querer saber se os resultados não acontecerem, por causa dessas perdas, elas são lembradas agora, antes do jogo, mas depois do jogo, a gente sabe que quem paga essa conta é sempre o treinador. Então, o treinador tem que dar uma solução dentro do seu elenco, arrumar alternativas dentro do seu elenco. O Mugni, no nosso último gol contra o Grêmio, foi ele que deu assistência, um jogador que jogou de volante, jogou como um médio dos dois lados, jogou de externo como dos dois lados, um jogador que não vinha sendo utilizado até a minha chegada e acabou sendo um dos jogadores mais importantes. Então, agora não dá tempo para lamentar, é acharmos alternativas dentro do nosso grupo para que a gente possa continuar nesse caminho de ser competitivo, de fazer grandes jogos. Eu falo grandes jogos, é difícil a gente falar que a gente fez um bom jogo contra o Goiás, porque você perde, mas eu peço para vocês buscarem uma imagem do Poli fazendo alguma defesa nesse jogo. Não teve, nós tivemos chances claras com o Patrick, tivemos a cabeçada do Thiago, tivemos um chute no ângulo, que o Tadeu fez uma linda defesa do Dalberto, nós tivemos um gol anulado, mas que foi anulado justamente porque estava um pouco impedido e seria mais uma assistência do Mugni com o gol do Dalberto. Tivemos o lance de bloqueio dentro da área com a mão no lance do Thiago e a gente acabou saindo com uma derrota, mas fizemos um grande jogo contra o Coritiba, acho que foi elogiado por todos, fizemos um grande jogo contra o Grêmio, apesar do empate e fizemos um bom jogo contra o Goiás, apesar da derrota. E agora a gente dá continuidade nos bons desempenhos e voltar, o que é mais importante é a vitória, como foi contra o jogo do Coritiba, mas agora tendo que arrumar uma alternativa diferente, já que nós perdemos um jogador muito importante que é o Mugni. Com quatro meses aqui você já conhece minhas respostas, né? Você já perguntou, estou respondendo, sabia que eu respondi, que eu cabe todos os jogos como importantes e é verdade, porque o Campeonato Brasileiro, perguntaram na primeira pergunta, ele é muito longo e se você deixar para acelerar só na reta final, de repente não dá tempo. E desde a minha chegada nós encaramos cada jogo como uma grande decisão e não vai ser diferente quanto a equipe do Fortaleza, jogando em casa, que a gente possa fazer um grande jogo e aliado com um bom resultado. Esse é o nosso grande objetivo. De nada, muito equilíbrio, vejo muito equilíbrio, vejo que vai ser uma luta constante aí até 24 de fevereiro, que é a nossa última partida, e a gente sabe que vai ser muito difícil, não só para a equipe do esporte, mas para todas as equipes que lutam pelos seus objetivos dentro do campeonato, é seguir fazendo cada jogo uma grande final, cada jogo o jogo mais importante das nossas vidas, para que no final do campeonato a gente possa levar o esporte o mais alto possível dentro da tabela. O esporte não divulgou a lista de relacionados, né? Você tem uma informação, mas essa informação não foi passada por nós, então se não tem a informação é difícil a gente falar sobre o assunto. Já mexeu. Eu falei numa resposta anterior que nós vimos pela primeira vez desde a minha chegada, em 22 jogos, que a gente conseguiu repetir a mesma escalação durante três partidas. Claro que nós gostamos do desempenho, claro que nós não tivemos perdas de lesão e nem de cartão. Nós perdemos também o Barça por lesão, que vinha fazendo esse setor direito, a gente se reinventa, conseguimos achar uma posição para o Mugner ali, onde ele foi extremamente importante em outras posições, jogador extremamente estático, extremamente comprometido, engajado com o clube e mesmo assim ainda que faz gols, deu assistência, deu o nosso último gol contra o Grêmio, foi a assistência dele, ele deu uma assistência que o gol foi bem anulado, estava impedido contra o jogo do Goiás e vinha cumprindo função tática muito importante. Então o jogador que, eu tive um treinador que ele falava que, meio redundante isso, mas se você tem um grupo, se você chega mais uma pessoa, se você perde sequer uma pessoa, já não é o mesmo grupo. E essa é a verdade, porque envolve muitas coisas, cada atleta que a gente perde. Ele é mais um atleta que nós perdemos para o momento mais decisivo da competição. Mas é a vida do treinador, e a gente sabe que se o treinador tem que se reinventar com essas perdas, e se não se reinventar, a gente sabe que quem paga a conta dessas perdas é sempre o treinador.